Mundinha, boa tarde, boa noite rapaziada, Teloso aqui mais uma vez e vim trazer aqui uma parte 2 de um vídeo que vocês gostaram muito, que foi o meu mapa das tragédias brasileiras, esse mesmo, com a ajuda de alguns de vocês que mandaram lá no Discord algumas localizações a mais, conseguimos aumentar o tamanho do mapa, porque afinal de contas não falta tragédia nesse Brasil, então se você não assistiu o primeiro vídeo, assistam, e aí nesse vídeo a gente vai tentar jogar novas localizações, torcer pra não cair na mão repetida, mas se cair repetida eu pulo, e aí fica tudo naquele pique, mas aí eu também não vou colocar os links na descrição pra quem quiser jogar junto, mas a ideia é eu mostrar a localização e depois a gente entender a história por trás daquele lugar, então bora pro vídeo. Beleza rapaziada, aqui a gente vai ter um meu mapinha de tragédias brasileiras, já está com 93 localizações, a minha ideia é que ele tenha até 100 quando vocês estiverem vendo esse vídeo, então se vocês clicarem no link ali embaixo e forem olhar o mapa pra jogar você mesmo, vai ter aqui provavelmente 100 localizações, eu espero. Bora lá jogar um Nobu vizinho tranquilo. E a primeira localização, aqui a gente vai ter o Shopping Morumbi em São Paulo, o que aconteceu lá mesmo? Bom, o Shopping Morumbi é um lugar onde eu já fui inúmeras vezes, então eu não posso errar a localização, só vou depois conferir pra lembrar o que aconteceu. Esse bobear é aquela parada do cinema, né? Eu acho que é. Bora aqui, Shopping Morumbi. Muito bem. Aí, ó, tá na Wikipédia até o Massacre no Morumbi Shopping, um assassinato em massa em 3 de novembro de 99, na sala do cinema, por isso que depois o cinema ficou muito tempo fechado, né? Um estudante de medicina de 24 anos matou 3 pessoas que estavam na sala e feriu outras 4. Aqui tem um fato, né, que é interessante, que muita gente achou que os tiros estavam vindo do filme e acabaram ficando confusos, quando na verdade os tiros estavam vindo de uma pessoa na plateia, né? Que era o assassino no caso. História pesadíssima aí. Bora então para a próxima localização. Essa aqui é repetida. Ah, isso aqui é bem interessante. Em Brasília, aqui é o lugar onde foi morto o Galdino, um líder pataxó, ele dormia no ponto de ônibus e uns meninos resolveram botar fogo nele, né? Ah, o índio dormindo no ponto de ônibus, bora botar fogo nele. Essa história é maluca. Mandar aqui, asa sul... Tem a praça aqui, praça Índio Pataxó. E aí, ó, 25 anos da morte do Galdino. Ele foi assassinado em 1997, já faz um tempão também. E olha só, não é que o ex-presidente Bolsonaro designou uma das 5 caras que mataram, né, que foram 5 assassinos? Hoje ele tá trabalhando na Polícia Rodoviária Federal, o cara é polícia hoje. Quando ele era jovenzinho, né, matou um índio, depois o Bolsonaro foi lá e deu um cargo pra ele na polícia, né? Assim, tudo bem, né, eu posso acreditar em perdão, acho que de repente, depois de 25 anos, ele se arrependeu do seu crime, né, sei lá, né? Mas é um fato engraçado, curioso, né? Pois é, não que o Bolsonaro goste muito de índio, né? E bom, aqui a gente vai ter uma localização que é um porto... Acho que é o porto lá no Paraná, que rolou uma explosão ali, se eu não me engano, depois eu vou olhar certinho como foi. Mas, é, aqui no Paraná, teve uma explosão no porto. Paranaguá, né? Vou pegar aqui. Qual é o pier aqui? Portão 12. Por aqui. Boa. Ah, e é isso mesmo, né? Foi uma explosão em 2004 do navio Vicunha, um navio chileno, né? É isso mesmo? É isso aí, né, navio chileno, que estava lotado de metanol, né, com muito combustível ali, e aí explodiu. Teu uma explodição ali, aconteceu, e vazou muito óleo pro mar, né? Causando um prejuízo ambiental aí inestimável. E quatro pessoas acabaram morrendo, que eram tripulantes da embarcação. Opa, e aqui na próxima localização, a gente vai ter aqui um cemitério dos náufragos, né? Isso aqui fica no Sergipe, se eu não me engano. Que é um memorial pros brasileiros, né, que acabaram morrendo na Segunda Guerra Mundial. É, da marinha brasileira, né? Não lembro se era da marinha, mas é que eles morreram pros submarinos alemães, né? É algum cemitério aqui na orla, né? É do náufrago, acho que é em algum trecho dessa avenida aqui. É, sei lá, bora botar aí. Ah, era um pouquinho mais pra frente aqui, ó, cemitério dos náufragos, beleza. Ah, bora contar a história aí, né? Esse cemitério dos náufragos aí, em homenagem às pessoas que foram vítimas da Segunda Guerra Mundial do submarino alemão U-507, tá dizendo aqui, ó. Em 1942, Kriegsmarine. Tem cerca de 600 mortos ali. É interessante. Realmente, aqui no Brasil, a gente não pensa muito, né, na nossa participação na Segunda Guerra Mundial, mas teve os marinheiros que morreram pros submarinos alemães, teve os brasileiros que morreram também lutando na Itália, então, assim, claro que o Brasil não teve um papel pivotal no conflito, mas, ó, três navios brasileiros foram fundados, Baipendi, Araraquara e Aníbal Benévolo, então, não dá pra falar que o Brasil ficou de fora também, né? Então, beleza, aqui foi só uma localização repetida, eu pulei, quatro novas, né? Bora mais uma aí, ver se a gente também dá essa sorte. Claro que a chance disso acontecer diminui, né? Ixi, essa localização tá ruim, hein? Tem que arrumar. A gente tá num... uma ponte... Eu acho que aqui foi onde ocorreu algum acidente... Enchente. Ah, esse é o Taquari do Sul, não é? Eu acho que isso é, eu acho que esse aqui é o Taquari do Sul. Ah, cadê o rio Taquari? E isso aqui é a cidade de Musum, um grande Musum. Acho que é, vamos lá. É isso mesmo, né? Ponte broxado da rocha, grande broxado, né? Bora dar uma olhada no que que era isso. E é isso mesmo, aqui é um desastre de 2023 mesmo, quando aconteceram aquelas enchentes lá no Sul, no Vale do Taquari, a cidade de Musum foi uma das mais atingidas, né? Que acabou ficando completamente debaixo d'água e chegaram a identificar, na época, 16 vítimas. Mas acho que no total, hoje, somando as vítimas dos desaparecidos também, que não apareceram mais, chegou a bater 50 pessoas. Morreram nesse desastre, né? Complicado. Bora ir pra mais uma lock. Essa aqui é repetida, mas ela ia parar. Bora pular só. Ah, essa aqui é interessante, né? Que foi uma chacina num bar também, né? Bruno Snooker Bar, aqui. DDD66. 66 que é Mato Grosso, né? Mas não é Cuiabá, que é 65. É Sinop, né? Eu não lembro exatamente como foi os assassinatos no bar, mas eu acho que era Sinop. Era Sinop mesmo aqui. Bruno Snooker Bar. É isso mesmo, poxa. Chacina lá no Bruno Snooker Bar, que foi esse ano, em 2023. 21 de fevereiro, no comecinho do ano. Olha aqui, imagens fortes, hein? Imagens fortes, um homem entrou armado e matou 7 pessoas no bar. E é uma história muito triste, né? Porque tava aqui o família do Getúlio, o seu Getúlio, tava com a sua filha Larissa, de 12 anos, no barzinho. E ele ganhou do mano na sinuca. E aí o cara que perdeu da sinuca, ele e o amigo dele vazou, voltaram armado, mataram o seu Getúlio, mataram a filha dele, mataram outras pessoas que estavam ali no bar. Uma história trágica, rapaziada. Muito triste. Vamos lá pra próxima. Ah, esse é um clássico, né? Esse aqui dispensa comentários, né? A gente está no Mineirão, onde aconteceu uma das maiores tragédias da história do Brasil. Em 2014, ninguém morreu. Mas uma nação inteira ficou abaladíssima. 7x1 da Alemanha. Duríssimo. E esse aqui já foi? Ah, não foi. Aqui é o outro acidente. Teve um acidente que eu mostrei, né? Que acho que era um voo da Gol e esse é o da TAM. Eu não lembro, enfim, mas no aeroporto de Congonhas a gente teve... Aqui, Rua Luiz Orsini, essa aí é atrás do aeroporto de Congonhas. É um dos acidentes lá, eu já falo qual foi. Uma rua aqui atrás. Mais atrás. É, e esse foi também um voo da TAM, né? O TAM 402 desse avião Fokker. E foi um acidente em 95, então já faz um tempo. E foi um erro na decolagem. Esse não foi no pouso, né? O avião estava decolando, acabou tendo um problema e caiu ali próximo, né? Uma tristeza. Morreram 90 passageiros, mais 6 tripulantes, mais 3 pessoas em solo. Então são 99 pessoas no total. Cara, imagina se está de boa lá em casa. E do nada, ou como dizem por aí, Duneida, vem um avião e PIMBA! Faz um strike ali na... Levando embora ali as residências próximas. Se você acha que você tem azar, imagina as 3 pessoas que morreram com o avião caindo em cima delas. Melhor repensar seus conceitos aí de sorte. Que beleza, acho que dessas 5 localizações foi só uma repetida também, então... Não está tão ruim assim, né? Bora mais um. Bom, esse é o acidente de trem. Agora, qual o acidente de trem que eu mostrei no último vídeo mesmo? Era esse ou era o outro? Tem dois. Não, esse é repetido. E esse aqui era o quê mesmo? Deixa eu dar uma olhada ao redor pra ver se eu lembro. Ah, esse é Florianópolis. Putz, é mais um avião que caiu então nessa montanha. É, parece que aí estamos andando numa sequência aí de uns acidentes aéreos. Eu acho que é nessa montanha aqui, ó. Não, essa montanha aqui em cima. Agora deixa eu tentar lembrar o que que era. E foi agora o voo Transbrasil 303 entre Fortaleza e Porto Alegre. E tava fazendo escala em Florianópolis e acabou caindo, né? Foram 55 mortos e 3 sobreviventes. Então, por incrível que pareça, teve gente aí que caiu. O avião caiu, uma pessoa conseguiu sobreviver. Tipo lá da Chapecoense. E foi em 1980. Faz bastante tempo, né? Não é tão comum assim acidente aéreo. Aqui a gente coloca no mapa de tragédias, mas não é uma coisa que acontece todo dia, né? Não sei se esse era um acidente que todo mundo conhecia. E bora aqui, que lugar é esse? Ah, esse é repetido também. Ah, e agora a gente vai ter... Hum, que lugar é esse, hein? Parece ser Salvador, não parece? Eu acho que é Salvador. Olhada ao redor aqui. Putz, eu tô entre Salvador e São Luís do Maranhão. Pô, mas se bobear, acho que não é nenhum nem outro. Eu vou mandar Belém do Pará, mas eu não lembro. Eu acho que lá é onde mais tem lugares ali, desastre. Ah, e era mesmo. Era Belém do Pará. Era o que aqui? Museu. Ah, e aqui a gente tá vendo, ó. Foi um presídio no centro de Belém, onde acabou ocorrendo uma rebelião. Aqui tá mostrando ali algumas cenas ali. Não sei se eu posso usar essas imagens aí da Grobo, né? Não me processa, Grobo! Mas aí foi uma revolta em 1998 aí, no presídio São José Liberto. Doideira, doideira, doideira. Acabou que ocorreram só três mortes, né? Mas nessa brincadeira, muita gente acabou ferida e ficou mais de 30 horas ali com o presídio sendo tomado pelos presidiários, né? Então também foi uma coisa bem trágica. E pra próxima aqui é o Hospital Rio Mar. Putz, isso aqui foi onde mataram a atriz lá, mano. Qual era o nome da menina? É isso mesmo. O cara que era o parzinho romântico dela na novela foi lá e matou ela. Caramba, qual era o nome da menina? Deixa eu mandar ali. É no Barra da Tijuca, sei lá, né? Bora. Aí, Barra. E é isso mesmo, né? Essa atriz aqui, a Daniela Pérez, que acabou sendo assassinada naquela esquina na Barra da Tijuca, né? Quem acabou assassinando ela foi o tal do ator Guilherme de Pádua, que era o par romântico dela. Ela fazia essa novela de corpo e alma, era a personagem Yasmin. E o Bira era o que era interpretado pelo Guilherme, que acabou matando ela ali. Aconteceu em 1992, um pouquinho depois do Natal. História aí pesadíssima, né? Vai entender exatamente o que aconteceu. Uma história meio maluca, porque... Tá tudo dizendo aqui, né? Se vocês quiserem ver mais detalhes, dá uma olhada na Wikipedia, mas dá uma resumida. Eles gravaram uma das últimas cenas da novela, em que eles terminam o namoro, o menino acabou saindo chorando, tentou falar com ela no camarim, ela não respondeu, tentou mandar bilhetinho, ela não respondeu. Aí, quando ela foi embora, pegou o carro dela e meteu-lhe o pé, ele foi lá e seguiu ela. Aí, depois que ela parou num posto de gasolina pra abastecer, logo que ela saiu, ele foi lá, parou ela e acabou matando ela naquela esquina. É, com certeza ali foi uma história passional, né? Complicado separar o que é novela e o que é vida real. Bom, e beleza, esse foi o terceiro aqui. Eu acho que como teve muito lugar repetido, bora jogar mais uma aí, né? Ah, beleza, hein, ó. Jamais nos esqueceremos, aqui a gente tá na prefeitura de Manaus. Aqui rolou um acidente, né? Teve um acidente de um ônibus, uma parada assim, né? Tá lá em Manaus. E é isso mesmo, né? Foi um acidente entre um micro-ônibus e um caminhão, matou mais de 10 pessoas. Foram 14 no total confirmadas, 14 mortes aí. Só dá uma olhada nessas imagens aqui, cara. Imagina, ó. Um caminhão, um micro-ônibus ali embaixo daquele viaduto, né? Pesado. Bora lá pra próxima. Ah, isso aqui é repetido também, é o avião. Hum, e aqui a gente vai ter mais um complexo penitenciário. Esse aqui... Ah, esse é um em Manaus também, né? Tá até dizendo aqui. Manaus. Esse aqui não caiu. Teve também uma rebelião aqui, bem pesada. No presídio, ele não fica em Manaus, ele fica mais em cima aqui, sei lá. É, é uma dessas aqui. Aqui, ó. Complexo penitenciário Anísio Jobim. E é isso mesmo, em 2017, 56 presos foram mortos lá no compagem, né? Acabou rolando uma briga entre facções. Tem aqui algumas imagens da groba aqui também no local, né? Mas foi em janeiro de 2017, 56 mortos. Realmente, é um grande massacre. Não tão grande quanto o Carandiru, mas... Mesmo assim. Bora lá pro próximo. E aqui é o quê isso? Ah, putz, aqui ou é Mariana ou é Brumadinho, né? Agora eu não vou lembrar qual é. Mariana. É, boa. Obrigado, obrigado. Bora então mandar aqui Mariana. Fica perto de Ouro Preto. Mas aqui atrás, né? Que rolou a treta. Bem mais atrás, né? Esse aqui é o desastre de Mariana. Não sei se eu preciso falar muita coisa, mas é bora, né? Pra quem não lembra, em 2015 aí teve um rompimento numa barragem em Mariana. Muita gente acaba confundindo com Brumadinho, porque também lá teve um rompimento numa barragem da Vale, né? Aí também era da Samarco. E o negócio, ó, as imagens ali, acabou levando um grande pedaço. Atingiu até a própria cidade de Mariana, mas principalmente lá atrás, né? As comunidades mais afastadas um pouco acabaram sofrendo mais. 19 pessoas acabaram perdendo suas vidas. E foi um dos maiores desastres ambientais do mundo, o maior do Brasil. E muitas famílias acabaram ficando desalojadas também, infelizmente. Bora aí pro próximo. Isso aqui é o quê? É um muro. ET. Ah, Varginha! O ET de Varginha. Fala dele, né? Então bora lá, Varginha. Minas Gerais. Aqui você pode dizer que o ET não é bem uma tragédia nem nada, mas acabou que teve até uma pessoa que acabou morrendo nessa história do ET. Comoveu muito a rapaziada, né? Uma história que acabou ficando bem marcante, né? Pra quem não lembra aí do incendente de Varginha, ó, foi em 1996. E muita gente tava vendo o OVNI e coisa e tal. Tinham três mulheres, três meninas, né? Que viram, supostamente, o ET de Varginha, né? E aí teve mó bagunça, que teve gente do exército que morreu, teve bicho no zoológico que foi atacado, que supostamente o ET atacou os bichos do zoológico, e na época, putz, deu muita cobertura midiática. Acabou que hoje em dia ninguém sabe exatamente o que aconteceu, aparentemente era uma criatura estranha, algum bicho diferente que saiu de alguma caverna da região, algum parente de uma capivara selvagem. Mas na época a galera achava que era o ET. Será que não era o ET mesmo? Tá aqui, ó, o muro do caso do ET de Varginha. Muito bem, hein? Muito bem. E aí, rapaziada, vocês gostaram desse vídeo? Então deixa aquele gostei. Se quiserem uma parte 3, de repente, vamos precisar de mais localizações, né? Apesar do mapa agora já estar beirando a 100, eu acho que o que não falta no Brasil é desastre. Aos pouquinhos eu tô colocando, 100 é um número bacana. Chega de desastre, ficar falando de desastre dá aquele clima ruim, né? Mas também se você quiser contribuir, tem uma galera que tá mandando ver lá no Discord, mandando altas localizações. Agradecimento especial aí pra todo mundo que ajudou. Dentre eles, algumas das pessoas que mandaram localizações foram Guarla, João Martins, Papua Nova Guiné, Maicon Jackson, Mr. Loafinho, Henrique, Naki Rafael, Sebastião, Sky Ghost, dentre outros também que ajudaram. Beleza? Então tamo junto, rapaziada. Aquele abraço e fui! Tchau.